Boa tarde, pessoas. Boa noite, não sei. Mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, mas eu fiquei na dúvida se eu fazia um AF dele. Mas eu achei que valia mais pelo conceito do que pela frase. A frase não é ruim, mas é uma frase extensa, então eu vou debater o conceito. Então eu vou fazer um FD debatendo um conceito do 13º episódio de Jujutsu no Kaisen. É Jujutsu no Kaisen? Não tem um novo. Jujutsu Kaisen, que é esse anime shonen bacaninha dessa temporada, que passou, que tá... Bem, tem 24 episódios então e tá andando ainda, né? Mas se o dia lançar, não sei qual episódio vai estar. Mas o conceito que eu vou debater é o conceito de morte apropriada. Poxa, quando eu vi o episódio, nesse finzinho do episódio foi um bom episódio. O anime geral mediano, um pouco acima da média, talvez um bom shonen, boa animação. Não tem nada de inovador. Assim, tirando os poderes que de vez em quando surpreendem um pouco que é criativo. Não é um anime que seja marcante, digamos. Em geral. Ele não é... Bom, ele não tem a intensidade... Ele não cruza uma certa linha de intensidade que alguns animes cruzam. Mas, ele tem conceitos legais, ele trabalha com conceitos legais o anime inteiro. Esse conceito de vida apropriada, ou caso, morte apropriada... É uma coisa que trabalha um pouquinho, bem de leve nesse episódio e vou debater um pouco. Bem, além de bom e ruim, de certo e errado, de melhor ou pior... A morte é uma coisa que iguala as pessoas. O problema é como você morre. É o detalhe. No Jutsu Kaisen, a morte ali de certas pessoas, certos personagens foi... Desonrosa. Pode-se dizer assim. Desnecessária. É pesada. É uma morte... É uma palavra pra isso, né? É uma coisa desgastante, né? Pra quem vive, né? É uma coisa... Não tem dignidade. É a palavra dignidade. É uma morte indigna. É aí que tá a pegada... A variação de morte que uma pessoa ou pessoas podem ter... Enfim, pessoas, seres humanos morrem o tempo inteiro, mas... Qual a morte... Como você pode categorizar uma morte como digna? Que seria uma morte apropriada. Com dignidade. Aí você pensa... Na verdade, você não caracteriza a morte como digna. Embora o processo de morrer possa ser doloroso pra caramba. Você tem vários tipos de efetivar a sua ou a morte de alguém. As pessoas morrem de N tipos. Elas morrem... Enfim, vocês sabem. É brutal. Vou nem enumerar aqui. Mas... A pegada é... Na verdade, a dignidade da morte, ela é representada pela dignidade da vida. Então... Será que uma vida de uma pessoa de 80 anos... Que vem a morrer num acidente brutal. Com muita dor. Realmente, a morte dela é digna? Ou não? Porque a vida dela foi digna. Ela viveu muito tempo. Tem uma grande história de vida. Então, eu tava pensando... Na verdade... O problema é a dignidade do processo. E não a dignidade do resultado. Essa é mais ou menos a conclusão. Então, o resultado, ele não tem dignidade nenhuma. É simplesmente neutro. Pode-se dizer assim... A morte, ela é equivalente. Seja você uma criança de um ano ou menos. Seja você um adolescente ou uma criança pequena. O processo é uma outra coisa. Mas o resultado... Seja você velho, qualquer idade, até centenário. Então, não tem dignidade nenhuma na morte. E uma pessoa só pode ter dignidade... Moralmente falando. Porque é um conceito moral no seu processo de vida. Então, o conceito de uma morte apropriada... É fútil. Mas um processo de morte apropriado... É o mais palpável que se pode chegar. Só que um processo de morte apropriada... É um processo de vida apropriado. Porque você vive... E toda vez que você está vivo... Você está morrendo. Não importa se você tem um ano de vida... Um mês de vida... Um dia de vida... Se você está vivo... Um segundo de vida... Você está morrendo. É inerente. Não tem como você estar vivo... Se você não estiver morrendo. Então, a dignidade da morte... É exatamente toda a sua vida. Desde o momento que você... Começou a viver. Agora, quando você começou a viver... Aí é complicadíssimo. Você pode dizer que você é uma extensão dos seus pais. Que você vivia neles em potência. Ou você pode dizer que você é uma extensão da própria vida... No planeta como um todo. Ou seja, você é uma propagação... Do primeiro ser vivo. Da primeira... Entidade proteica. Que nem tinha núcleo formado. E não tinha nem revestimento celular ainda. Há... Sei lá quantos milhões de anos atrás. Esse é um problema. E aí pior ainda. Porque a vida e a não vida... Vai ter uma segmentação muito tênue. Então a dignidade da vida... Ela pode ter a idade do universo. Mas sem extrapolar... Para ficar mais controlável... O conceito fazer mais sentido... Então a dignidade da vida... Nesse conceito é inspirado por Jujutsu Kaisen. Ou dignidade da morte, no caso. É, digamos... Desde quando você nasce... Tem autoconsciência... Vira um membro da sociedade... Vive na sociedade... E morre na sociedade. Você tem que morrer na sociedade. Então... Esse é o processo de dignidade de morte. A dignidade de morte é toda a sua vida. Então... Aí que está a pegada. Existem infinitos tipos também de viver. De modos de vida. Por N motivos. Você pode ter uma vida curta... Mas muito intensa. Você pode ter uma vida longa... Mas muito tediosa. Você pode ter uma vida muito escravizada... Determinada... Manipulada... Coagida... Por N... Forças... N princípios... Desde os naturais... Mas principalmente os sociais. Então a sua vida é refém. A sua dignidade é refém da circunstância. E a sua morte é refém da circunstância. Complexa. É bem complexa. É bem abrangente. Então a dignidade da morte... Ou a dignidade do processo de vida... Que é o processo de morte... Como eu falei... As duas coisas são a mesma coisa. É o como você vive. Mas o como você vive... Não pode ser julgado por um ente externo. Você não pode chegar e falar... A minha vida é melhor que a sua. Ou a sua vida é melhor que a minha. Ou de tal modo de vida é melhor que tal modo de vida. Então... É complicado. Você não pode chegar e falar... É... Ser rico é melhor do que ser pobre. Ou ser feliz é melhor que ser triste. E você diz que a pessoa é. Mas... Sim... É uma coisa muito... Implicativa... Mas muito doutrinária. É um modo muito dogmático de analisar as coisas. E não é um modo muito coerente de analisar as coisas. As pessoas vivem... Infinitamente... De modos infinitos. E com consequências infinitas. Sim. Não que eu vá conseguir categorizar a finitude de todas as consequências dos modos. Mas deve ter uma finitude. Enfim. Então eu jogo para o infinito. Fica mais fácil. Mas a pegada é... Então temos alguma dignidade em vida? Quem tem mais dignidade em vida? Alguém que morre com um ano? Alguém que morre com 80 anos? Alguém que morre de acidente de carro? Alguém que morre de morte natural? Alguém que morre de câncer? Alguém que morre levando um tiro? Alguém que vive? O processo é a morte final. Eu estou colocando ela na morte final. Mas... Qual a dignidade de vida de alguém que é médico? Ou de alguém que é engenheiro? Ou alguém que é padeiro? Ou alguém que é lixeiro? Ou alguém que é professor? Ou alguém que é... Não sei... Qualquer coisa. TI. Qualquer profissão. Ou ausência de profissão. Alguém que simplesmente vive... Sendo um artesão da própria vida. Digamos, uma pessoa livre. Uma alma livre. Qual a maior dignidade de qualquer uma dessas vidas? É... Não dá para responder, cara. Então... Como que você põe uma dignidade na morte se você não tem como definir de maneira absoluta e definitiva o melhor modo de se viver uma vida? Qual a melhor profissão? Qual a melhor moral? Qual a melhor crença intelectual? Ou crença... De fé? Qual o melhor comportamento? Qual o melhor caráter? Qual a melhor ética? Você pode dizer que uma pessoa que é rica e explora as outras tem menos dignidade na vida dela ou tem mais dignidade na vida de uma pessoa? Em contraste com uma pessoa que é um santo, um padre que ajuda todo mundo, então... Assim, de maneira simples você diz que tem. Agora, de maneira absoluta, a luta é mais complicada. Então, de maneira simples a gente tem um senso comum e diz esse padre é mais digno esse e... a pessoa que trabalha na ONG é mais legal essa pessoa que doa dinheiro ou faz alguma coisa com caridade é gente boa esse grande intelectual que escreve coisas legais é legal então a dignidade de vida dele tem que ser maior a pessoa que é um marco na história provavelmente teve uma dignidade de vida maior você pode pensar sim e não tirar dentes é um marco histórico mas, sei lá que a vida dele for digna você pensa em marco histórico você pode pensar em Hitler Napoleão Nobunaga os ditadores pessoas brutais que mataram um monte de gente mas viveram intensamente então, qual a dignidade de vida deles? só porque eles são figuras históricas ou você pode pensar no Santos ou em pessoas canônicas lendárias heroicamente lendárias sabe-se lá quem é heroicamente lendário fazendo qual ato às vezes só criar os seus filhos ou ser dono do próprio nariz ou ser gente boa é a dignidade plena da vida então pode ser qualquer um assim, é um conceito muito abrangente de se pensar a dignidade da vida representando a sua morte porque é o seu processo de morte a sua vida é o seu processo de morte como você morre é irrelevante mas quem que é mais digno? é o cara que ensinou o cara que aprendeu ou seja a dignidade é transferível de um para o outro ou não ela é individual e alocada no processo de identidade daquela pessoa que vive onde se coloca a dignidade onde se coloca o valor dentro de uma vida e esse é o pulo do gato o brainstorm e a questão do episódio que ele não é respondido porque é um conceito como eu falei é um conceito desenvolvido brevemente lá esse vídeo é muito mais OCP do que FD provavelmente talvez eu coloque SPFD nele melhor eu colocar SPFD nele porque porque ele não está falando do anime ele está falando uma extrapolação do conceito do anime mas enfim só para ter essa reflexão como a pessoa pode morrer dignamente qual a melhor morte no sentido de qual a melhor vida qual o melhor processo de vida você vive melhor como fazendeiro ou fazendeiro vive melhor que você ou você estudar 40 anos na sua vida é melhor ou pior então é uma zona nebulosa tão nebulosa mas tão nebulosa que é melhor parar o vídeo por aqui do que dar uma resposta porque não tem resposta dignidade na vida ou processo de morte é completamente apolético é não dá assim eu não vou dizer que a minha ou a vida de qualquer outra pessoa porque é um valor arbitrário alocado com um ponto de fuga determinadamente de maneira determinada e não consegue dar conta das coisas simples assim a vida pode ser grande demais se mesmo ela seja alocada num indivíduo de um certo prazo de validade posso dizer assim então é melhor não não aprofundar isso vai ficar na maneira aporética mesmo aporético para quem não manja é sem resposta ou seja no vento ao fluxo do rio posso dizer assim seguindo a vida ou a morte e a dignidade em algum lugar mas esse é pessoas obrigado por me ouvir e quem ouviu esse foi um vídeo mais experimental usando um ponto de conceito do jiu-jitsu kaisen do décimo terceiro episódio que pra quem quer pensar dá pra pensar quem não quer pensar vê o anime de entretenimento eu não bom não é arrogância mas é arrogância eu só vejo as coisas com entretenimento sei lá equivalente sem nenhum tipo de categorização de qualidades mas que servem pra alguma coisa pelo menos pra pensar alguma coisa é isso aí pessoas até mais falou senão eu tô pagando mico aqui falando bosta até mais tchau 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 tchau